De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem De todos os temores me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou adeus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda angústia De todos os temores me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvar Provai e ver de quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Amém Amém